Espírito de Deus Maravilhas com amor Vivifica-me, renova-me Vem fortalecer o meu viver Aumenta a minha fé que eu possa querer Maravilhas Vivifica-me, renova-me Vem fortalecer o meu viver Aumenta a minha fé que eu possa querer Maravilhas Maravilhas Espírito de Deus Venha renovar o meu viver Encher de nova vida Todo dia quero ser A bênção que o Senhor agora faz viver As tuas maravilhas com amor Vivifica-me, renova-me Vem fortalecer o meu viver Aumenta a minha fé que eu possa querer Maravilhas 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 Amém.